Claro, na verdade o que acontece? A gente vê que mobile não é mais uma tendência, é uma realidade. Cada vez mais o tráfego de todos os sites, eles vêm mais em mobile do que via web normal. E o que acontece? As empresas precisam de estar sensíveis e tem que estar atenta a esse negócio. Então tem que ter modelos de captura dessa transação lá na última milha que entenda isso também. Então ela precisa de ter alguma coisa multiplataforma, alguma coisa que efetivamente consiga capturar a transação de onde quer que ela venha e que consiga fazer com isso, elevar a taxa de conversão do mobile parecido com a internet. Porque hoje todo mundo reclama o seguinte, vem muito tráfego, mas tem pouca conversão. Mas a culpa é do cliente ou a culpa é da loja que não está preparada para isso? Eu acho que essa é a grande pergunta. E uma outra coisa que eu acho que é importante da gente pensar é que por ano todas as empresas gastam milhares e milhares e milhares de reais com tráfego ou com SEO ou com qualquer coisa para trazer mais tráfego para o site deles, o site de e-commerce ou o site de venda. E no final das contas muitos desses vendedores saem irritados, eles não conseguem fechar a transação por diversos motivos. Uma das coisas que a gente já viu é que no processo de pagamento tem diversos redirecionamentos, o cliente sai da página, fecha e aí ele fica meio confuso e acaba não fechando a transação. Então essa é uma situação que existem modelos muito simples, normalmente check-out transparente é um modelo, quando realmente é transparente, é um modelo que isso realmente consegue resolver isso. Então esse, por exemplo, é exatamente com isso que o Morg pode ajudar, tanto com a multicanalidade quanto com esse negócio do check-out transparente. e aí e aí e aí